Olha só O que eu tenho pra te falar Primeiro vou te abraçar Depois vamos jantar Faz muito tempo Que eu tento te ligar Apenas pra conversar Falar deixa rolar Você viu aquele olhar Que eu deixei na sala de estar Antes de partir Sem você Olha só O que eu tenho pra te falar Primeiro vou te abraçar Depois vamos jantar Faz muito tempo Que eu tento te ligar Apenas pra conversar Vá lá Vá lá deixa rolar Você viu Apenas pra conversar Apenas pra conversar Apenas pra conversar Que eu deixei na sala de estar Antes de partir Sem você Sem você Apenas pra conversar 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 Obrigado.